Estabilizo distalmente na região do fêmur e vou fazer a mobilização no sentido da flexo-extensão de quadros. Mantendo sempre o que? Uma decoaptação no sentido caudal da articulação coxo-femoral. E trabalhando toda a amplitude de movimento de flexão do meu paciente. Extensão. 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 Flexão. Extensão. Extensão. Ok? Agora eu vou fazer a mesma mobilização agora com a tração lá pelo lateral. Estabilizo então lateralmente na região distal do fêmur, o meu paciente. E com o meu tronco eu faço uma tração no sentido lateral da coxa-femoral. Estabilizo com as minhas mãos na região distal da perna e distal do fêmur. E agora eu vou trabalhar flexo-extensão mantendo aqui essa tração lateral. O sentido dessa decoaptação lateral da articulação coxa-femoral. Estão aplicando aqui a técnica. Estão aplicando aqui a técnica. De boligas. A CIDADE NO BRASIL